Minha professora é muito bem Eu doei, p*** Quando a gente chegar no carro, a gente vai fazer o que? Quando a gente chegar no carro, a gente vai fazer o que a gente tá fazendo agora, só que maior O que vocês quiserem, moleque, escreve aí no carro Isso é bom, animal, vela da noite Quando a gente chegar no carro, a gente vai fazer aqui, na hora a gente vai levar P***, ele rola, fica aqui na casa Animal A gente vai fazer o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer A gente vai fazer um viagem da aula, eu tô aqui no colégio Eu tô tentando se abrir, mano, se você quiser ver, deixa o Guai, tá ligado? Compartilha e é nóis, é um cura A gente vai ter que ir pra vocês, é uma organização Muito bom A gente vai ter que ir pra eles A gente vai ter que ir pra eles O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL